Fala galerinha do Youtube, aqui que tá falando é a Rian, eu tô aqui galera gravando meu primeiro episódio de Lost Mine Primitivo Então galera, eu tô gravando aqui meu Lost Mine Primitivo junto com Pudim, uhul galera Então galera, o Pudim tá no segundo canal dele galera, o link vai tá na descrição Então galera, ele tinha construído uma casa aqui, só que a gente destruiu Aqui ó Não vou morrer galera, não posso morrer aqui, vou pegar comida galera Pronto galera, eu dei a fogueira pra ele Eu vou pegar comida galera, não vou morrer, vou tentar fazer de tudo pra mim não morrer galera Então como primitivo galera, aqui é tudo no osso Aqui galera, tem a minha coxa aqui, coxa de frango Então galera, tô usando uma texturinha aqui galera, que muda a textura lá do A textura do O ogro da caverna, o dinossauro galera O ogro da caverna, o dinossauro E também tem o zumbi que usa a roupinha aqui Essa roupinha aqui galera Que eu e o Pudim tamo usando Aqui galera Olha galera, o minério estranho aqui Aqui galera, nossa caverna aqui A gente tá aqui galera, na nossa caverna Ah galera, eu acho que Olha galera, essa tecnologia Consegui Galera, como é que faz pra quebrar esse negócio aqui galera, não faço a mesma ideia O que é isso que Tu Tem Na Mão O que é isso que tu tem na mão Vou pegar meu osso aqui Vamos ver o que ele vai responder, galera Deixa eu... Eu acho que vem daqui, galera Ai, meu Deus Socorro, galera Negócio que eu não quero Esse é um negócio dos... Esse é um negócio dos deuses Cadê? Quebrar bloco Aqui, galera Mata o esqueleto Mata o esqueleto no osso Quebrar bloco Sei lá Foi um nome Que... 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 Inventar... E... Ficou... Legal Ai, galera Mata o osso Mata o osso Vem aqui Mata, galera Mata ele com o osso Tem outro aqui, galera Mata ele Tchau, tchau, tchau E galera... Negócio quebrou... Vou dizer que eu não faço Vou falar aqui Vocês vão ver o que eu vou escrever Você fez um negócio com outro negócio Que disse que era bloco O que será que vira? O que será que vira? Que coisa dos deuses Que é isso? Que é isso? Que coisa dos deuses Que coisa dos deuses O que será que vira? Que coisa dos deuses Que coisa dos deuses Não pode tecer Vou responder Que coisa dos deuses Que coisa dos deuses Qum ai meu deus galera, que que é isso galera, peguei um bloco estranho, é um negócio estranho isso, isso, olha galera, caraca mano, isso aqui que é tecnologia, deixa eu sumir esse negócio aqui, que eu não sei o que é galera, o que é isso, o que é isso, galera, que negócio estranho, que negócio estranho galera, eu vou guardar nesse coisa mágica aqui, ai meu osso galera, vou guardar, aqui galera, eu vou fazer um teste aqui do negócio, cadê galera, aqui, que vou chamar de pedregulho, esse negócio aqui do negócio, o que acontece se juntar, eita galera, tá cheio de magia aqui nesse negócio, eu vou ver galera, tecnologia é essa, que tecnologia é essa, que tecnologia é essa, eita galera, eu morri, eita galera, eu cheguei aqui na nossa caverna, tá cheio de coisa de magia aqui galera, eita galera, eita galera, ele fez uma arma, vou derrubar, vou derrubar essa árvore aqui galera, bora, derruba derruba, aaaaaaaa, aaaaaa, Ok, vou plantar galera, eu vou ver o que que tá fazendo com esse negócio dos deus, ai ficou Olha que descobri O pó dos deuses O que que é isso que ele tem na mão galera, será? Vou ver aqui O que que tu tem na mão? O que que tu tem na mão? Galera, tá ficando estranho isso aqui, galera, tá cheio de tecnologia Ai, chuva, chuva O que isso? Isso? O que? Isso o que? Pronto galera, estamos protegidos da chuva Da chuva não, aquele negócio, aquele líquido caindo no céu galera Eu não faço a mínima ideia do nome Não sei Cheio de coisa estranha Eu não sei Cheio de coisa estranha aqui, galera. Vou ver o que ele... Vai falar aqui. Vindo futuro. O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei. Vamos ver o que ele vai continuar falando aqui, galera. O que é isso na tua cara? É, não sei. Achei no... Não sei. Achei no chão. É meu óculos, galera. O que ele tá falando aqui? Só que... Óculos não. Ou sei lá que negócio é esse. Parou de cair o negócio do céu. É, galera. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal. Fui. Fui. Espera. Agora sim. Fui. Fui.